Colegas, terminamos agora a primeira rodada da mesa geral da mesa nacional de negociação permanente. As entidades Fonacef e Fonacate apresentaram sua pauta conjunta, prioritariamente a pauta remuneratória para a revisão do reajuste remuneratório de 2024. Temos um limite de tempo porque o projeto de lei orçamentária anual precisa ser encaminhado pelo governo até o dia 31 de agosto e, em virtude disso, nós marcamos já duas reuniões. A primeira reunião será no dia 25 desse mês. Essa reunião não tratará da pauta do reajuste remuneratório de 2024, tratará apenas das pautas não remuneratórias gerais dos servidores públicos federais. Os servidores públicos terão que apresentar, enviar para a mesa de negociação até o dia 18 do sete as prioridades das pautas e uma segunda reunião já para tratar da pauta remuneratória do reajuste de 2024 a ser realizada no dia 4 de agosto. Então, as entidades deverão se reunir, apresentar as prioridades para a próxima reunião até o dia 18 e até o dia 4 de agosto, teremos uma contraproposta do governo para que a gente abra efetivamente a negociação e a intenção é assinar um acordo remuneratório antes do dia 31 de agosto, acordo esse de reajuste para o ano de 2024.